Hoje você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como utilizar bem o 13º salário? Ceia de Natal está mais cara segundo o Diese. Campanha Papai Noel dos Correios continua em Belém. Casarões antigos são patrimônio arquitetônico da capital paraense. Hoje é segunda-feira, 1º de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando de economia. Até a última sexta-feira, mais de 2 milhões de paraenses receberam a primeira parcela do 13º salário. O valor médio recebido pelos trabalhadores é de R$ 1.500. Nossa equipe foi às ruas para saber como esse dinheiro será utilizado e qual o ideal proposto pelos economistas. Mais de 1 milhão de trabalhadores recebem 13º salário no Pará. Aposentados e pensionistas também têm direito ao benefício. A primeira parcela já foi paga e a maioria dos consumidores foi às compras. Cerca de 2 milhões de paraenses já receberam a primeira parcela do décimo. Para a economia, isso representa um acréscimo de 3 bilhões de reais. O reflexo disso a gente vê nas ruas. No comércio, lotado e com as pessoas cheias de sacolas. O Diese calcula que o valor médio do décimo terceiro dos paraenses é de R$ 1.527,33. E como gastar esse dinheiro extra, cada um tem seu jeito. E aí que eu investi em mim, no meu cabelo. A primeira coisa é mexer na minha casa. Pagar minhas dívidas. É? Pagar as dívidas para poder abrir o crédito, né? Poucos fazem o recomendado pelos economistas guardar pelo menos 40% do valor. Porque você não pode esquecer que logo em janeiro nós temos as nossas dívidas extras, né? Quais são as nossas dívidas? Pagamento de imposto, IPTU, IPVA, matrícula de filho de colégio, material escolar. Então a gente tem que ter cautela nesse momento. Que nós estamos gastando hoje, mas lembrar que logo em janeiro, após o término das festas, nós temos dívidas extras para pagar. Nós temos despesa extra. Então o ideal seria que a gente pudesse já adequar, para que a gente não comece o próximo ano de 2015 já com aquele sufoco financeiro. Esse é o momento. Para tomar a atitude mais correta é preciso ter foco, traçar um objetivo. Guardar, deixar lá que eu quero conseguir outra coisa para mim melhor, juntando para comprar uma casa. O ideal é fazer como esta ajudante de serviços gerais, planejar o futuro. Há uma viagem com a minha família, eu quero reformar a minha casa, fazer um curso de pós-graduação, uma faculdade. Então esse seria o cenário ideal. E aí é claro que quando eu falo de cenário ideal, eu teria que saber aplicar da melhor maneira possível esse recurso. Se eu quero daqui a um ano viajar, a poupança ela seria o ideal. Se eu quero daqui a uns 5, 10 anos começar a ter uma sustentabilidade financeira, eu poderia tentar um CDB, um tesouro direto. E um longo prazo, a previdência privada seria o ideal. Então, ou seja, eu estou transformando o meu recurso financeiro em mais recurso financeiro. Esse é o cenário ideal que seria desejado por todos nós. E ainda falando de economia, a ceia de Natal do paraense está mais cara este ano, segundo o Diese. A auto ocorre devido ao reajuste no preço de produtos típicos desta época do ano. Os maiores aumentos foram percebidos nas frutas da época, como as frutas cristalizadas, que tiveram alta de mais de 25% no preço médio em relação ao mesmo período do ano passado. As nozes com casca sofreram reajuste de mais de 26% e a castanha portuguesa aumentou mais de 15%. O maior reajuste foi constatado na ameixa seca, que está 53% mais cara em relação a 2013. O Chester está 12% mais caro e o pernil suíno teve aumento de 27% no preço médio. O Diese constatou ainda que o preço médio do bacalhau está 5% maior em relação a 2013. O estudo aponta que a alta do dólar contribuiu de forma significativa para o aumento dos preços, já que a maioria dos produtos da ceia de Natal são importados. Hoje é Dia Internacional de Luta contra a AIDS. A CESPA realizou uma caminhada aqui em Belém com a distribuição de materiais educativos e em 2013 o Pará registrou 1.054 casos de AIDS, sendo 647 em homens e 407 em mulheres. A campanha será encerrada com um seminário de 8 a 10 deste mês no Hangar para atualizar os profissionais de saúde. A inscrição é gratuita e deve ser feita na coordenação estadual de DST AIDS, na Rua Presidente Pernambuco, aqui em Belém, ou pelo e-mail dstaids.pa.gov.br. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS é celebrado em todo o mundo no dia 1º de dezembro, desde 1987. Aqui no Brasil, a data passou a ser comemorada a partir de 1988. Em um ano, o número de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS aumentou em Santarém, no oeste do Pará. Em 2013, haviam 99 casos confirmados. Em 2014, já foram constatadas 128 pessoas infectadas e, de acordo com o Centro de Testagem de Aconselhamento, dos casos confirmados em Santarém nos últimos dois anos, 201 são homens e 95 são mulheres. O Hospital de Clínicas Gaspar Viana, em Belém, iniciou uma campanha de arrecadação de brinquedos que serão entregues para as crianças internadas na festinha de Natal do hospital, no dia 16 de dezembro. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos voluntários percorreram todos os setores do hospital para recolher as cartinhas das crianças. Para participar da campanha, basta se dirigir até a equipe de voluntariado do Hospital de Clínicas Gaspar Viana e adotar uma das centenas de cartinhas. Ano passado, foram arrecadados 580 brinquedos. A expectativa é que este ano o número de doações chegue a pelo menos 600. E o hospital pede que também sejam doadas cestas básicas e kits de higiene, com creme dental, sabonete e xampu. As doações podem ser entregues até o dia 15 deste mês, direto para a equipe de voluntariado do Hospital de Clínicas Gaspar Viana, localizado na Travessa Alferes Costa, aqui em Belém. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo foi prorrogada até a próxima sexta-feira, aqui em Belém. A meta é vacinar mais de 92 mil crianças. De acordo com dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, até a última sexta-feira, Belém já tinha alcançado mais de 45% da meta. No caso da poliomielite, devem tomar a vacina a crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos. O objetivo é manter a erradicação da doença no Brasil, visto que o país não registra casos de polio desde 1990. Já a vacinação contra o sarampo é feita em crianças entre um ano e 5 anos incompletos. Cerca de 10 milhões de crianças devem ser vacinadas com a tríplice viral, que também protege contra a rubeula e a cachumba. Desde ontem, o Corpo de Bombeiros tenta controlar os focos de incêndio em uma serraria localizada na estrada do Icuí Guajará, em Ananandeua, na região metropolitana de Belém. Segundo a assessoria de comunicação dos bombeiros, o grupamento atuou na tarde de ontem, diminuindo o fogo. Mas, hoje pela manhã, uma viatura foi chamada para garantir que o incêndio não recomeçasse. O terreno pertence a uma empresa que está com as atividades paralisadas há aproximadamente um ano. Instituições públicas federais e paraenses, junto com entidades que representam o setor madeireiro no Pará, assinaram um acordo para aperfeiçoar o sistema de monitoramento e fiscalização da extração e venda de madeira no Estado. O objetivo do acordo é tentar coibir irregularidades na cadeia produtiva da madeira. Embora tenha atingido os bons resultados nos últimos anos, o Pará ainda é um dos campeões nacionais de desmatamento. Assinaram o compromisso o Ministério Público Federal no Pará, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, a Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Pará e da Cadeia Produtiva Florestal da Amazônia, o Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará e a Federação das Associações de Municípios do Estado. Segundo o Ministério Público, além de fiscalização mais efetiva, também está previsto o cancelamento de obstáculos que tornam burocrático o manejo madeireiro. Entre as inovações estão o bloqueio automático de operações consideradas suspeitas e a criação de um mecanismo de controle da origem dos produtos florestais. As entidades também se comprometem a realizar reuniões trimestrais para traçar estratégias de atuação integradas. Neste final de semana, o Parque do Utinga recebeu um evento educativo dos alunos do curso de turismo do IFPA. O objetivo da ação foi discutir o tráfico de animais e a criação de animais silvestres. A biopirataria é uma prática ilegal que afeta a fauna, a flora e os conhecimentos de comunidades tradicionais. Caracteriza-se pela exploração e apropriação desses elementos. O conceito surgiu em 1992 com a Convenção sobre Diversidade Biológica apresentada na Eco 92. E é hoje tema de muitas discussões. 38 milhões de animais silvestres são capturados por ano aqui no Brasil. Desse total, apenas 10% chega a ser comercializado. Os 90% restantes morrem por más condições de transporte. Para mostrar a importância desses debates, os alunos de turismo e eventos do Instituto Federal do Pará organizaram uma mesa de discussão sobre o assunto. Nosso evento foi todo pensado, primeiro, com a ideologia de defender os animais e também combater essa prática da biopirataria que é muito frequente no estado do Pará e no Brasil também. Porque nós possumimos uma grande quantidade de espécies que são condenadas porque há criadores ilegais, há pessoas que de forma ilegal também levam para outros países. Então, tudo isso também tem um impacto no nosso ambiente que acaba tendo danos tanto para a sociedade como principalmente para a vida dos animais. O objetivo, esse projeto foi eleito pela sua característica de apresentar ao mesmo tempo um processo de formação para os nossos alunos em eventos e ao mesmo tempo ser um projeto com foco educacional e um apelo educacional muito forte. trabalhar a perspectiva dos pés silvestres ou dos animais silvestres levando em consideração tanto a sua forma de preservação, tanto quanto os cuidados que devem ser tidos, quanto a biopirataria, a ilegalidade. Então, isso envolve um público variado que vai desde estudantes a pesquisadores, a criadores, aquela pessoa que deseja ter o seu animal e que acaba tendo ele de forma escondida porque acredita que ele realmente está dentro da ilegalidade e desconhece processos legais de se fazer isso e que poderiam dar um trato adequado a esse animal. A discussão contou com a presença de representantes de diversas instituições que trabalham com o resgate e o cuidado de animais silvestres e a educação das pessoas sobre a importância desses animais, como é o caso da Universidade Federal Rural da Amazônia. Ana Ribeiro, professora da Clínica de Animais Silvestres da UFRA, explica os cuidados com o manuseio e a criação de animais silvestres. Primeiro, para você ter um animal desse, tem que obter de forma legalizada, tem que conhecer a fisiologia e a biologia desse animal para você poder proporcionar o alimento adequado, o manejo adequado, o hábito adequado para ele em cativeiro, para evitar transtornos que levam ao estresse e que levam a doenças, as patologias que se desenvolvem em função desse manejo inadequado em cativeiro. Você tem animais que têm hábitos noturnos e as pessoas querem que eles fiquem ativos durante o dia, você tem animais que são onívoros, precisam de base alimentar de dieta de vegetais, frutas e base de carne, por exemplo, e as pessoas às vezes só dão vegetais, você tem animais que são só frugívoros e as pessoas querem dar ração para cão, você tem animais que nem um básico oferece, oferece, como é muito comum quem tem papagaio em casa, oferecer pão molhado no café com leite. E o animal não está fisiologicamente preparado para fazer a digestão desse alimento, e aí começam os transtornos. A UFRA também recebe muitos animais que sofreram tráfico ou mesmo maus tratos. Os animais chegam com muitas lesões, com fraturas, com maus tratos decorrentes da alimentação inadequada, ou da falta de alimento, do abandono, porque as pessoas às vezes recebem esses animais pequenos, eles crescem, começam a dar trabalho e as pessoas abandonam, sem nenhuma informação sobre como era a vida desse animal. É comum também recebermos notícias de animais silvestres que aparecem em residências aqui em Belém. Muitos são capturados por órgãos como o Batalhão de Polícia Ambiental, que também busca orientar a população a não machucar esses animais. Normalmente nós estamos acionados pela população através dos 190, e a nossa equipe se desloca, a nossa guarnição do Batalhão Ambiental, que nós temos equipamentos de contenção para esses animais, existe equipamento de contenção para cada tipo de animal silvestre, e nós fazemos a captura quando necessário e retirada do animal do ambiente. Muitas vezes o animal já se encontra dentro do seu habitat, então muitas vezes, apesar da população sentir um determinado pânico em relação a alguns animais, na verdade, nós é que estamos dentro do habitat dele. Mas nós fazemos a retirada e fazemos a soltura num local mais apropriado, em alguma outra área mais apropriada. Visando essa educação, o Museu Emílio Guelde também tem um importante trabalho. César é cientista ambiental e ensina as pessoas sobre a importância de alguns animais silvestres para a natureza. A intenção é demonstrar que esses animais não são tão perigosos quanto pensam, desmistificar esses animais, que são vítimas de lendas e mitos, que são prejudiciais a eles. Fazer com que as pessoas tentem mudar a sua forma de pensamento, e que conheçam a verdadeira importância desse animal para o meio ambiente, e consequentemente para nós mesmos. Como trabalho nessa área, eu recebo relatos de pessoas que mataram, por exemplo, uma família inteira de corujas, porque ela fez um ninho no forro da casa e achavam que ela ia dar azar, que ia morrer as pessoas todas. Então tem pessoas que matam das diversas formas, até queimado, né? E são animais extremamente importantes. As corujas, por exemplo, são predadoras de rato. Então a maior parte da alimentação delas se concentra nos ratos. A gente sabe que ratos são animais que se reproduzem muito e que transmitem dezenas de doenças. Então é um dos papéis importantíssimos da coruja. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Alenquer, no Pará, o dia pode ser encoberto com muitas nuvens. A temperatura mínima pode chegar a 27 e a máxima a 36 graus. Em Coruatá, no Maranhão, o tempo pode se manter estável e encoberto com muitas nuvens. A temperatura mínima pode chegar a 26 graus e a máxima a 38. E em Santana, no Amapá, terça-feira poderá ser ensolarada e encoberta de nuvens. A temperatura mínima pode chegar a 25 e a máxima a 30 graus. Acontece hoje em Santarém, no oeste do Pará, a eleição da nova direção da Câmara de Vereadores. O novo presidente vai comandar as atividades no bienio 2015-2016. 20 vereadores estão aptos ao cargo de presidente. O novo presidente da Câmara vai comandar os trabalhos no bienio 2015-2016. E a sessão iniciou pela manhã e é aberta ao público. E você acompanha ainda nesta edição. Campanha Papai Noel dos Correios continua em Belém. Casarões antigos são patrimônio arquitetônico de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde. Quem tem diabetes precisa de uma rotina saudável com atividades físicas e uma alimentação balanceada. Saiba nesta reportagem e conheça entre a melhor escolha dos alimentos e a relação entre as taxas de açúcar. No supermercado, a diversidade de produtos chama a atenção, desde os industrializados até os naturais. O diabético deve ter cuidado com o que escolher para controlar a taxa de açúcar no sangue. A nutricionista Francisco Oliveira nos ajuda a entender a relação dos alimentos com o diabetes. Logo de início, ela fala quais devem ser evitados. O diabético deve evitar o carboidrato simples, que são todos os alimentos que têm na sua composição o açúcar refinado, o trigo refinado. Por quê? Porque esses alimentos vão gerar um alto índice glicêmico no organismo. São alimentos que vão fazer com que a glicose dele eleve rapidamente. Portanto, ele deve estar evitando esses alimentos e fazendo uso de alimentos com o trigo integral. Quer dizer, que tenha fibra na composição do alimento. Porque essa fibra vai fazer com que haja uma redução no índice de glicose no organismo. Já que a base é uma alimentação saudável, vamos aos vegetais. Eles auxiliam na redução da glicose. Se ele priorizar as frutas, as verduras, os legumes e modular o consumo, porque não é a questão de frutas comer livremente. Ele tem que quantificar, ele precisa ter uma regularidade no horário da sua alimentação. É o fundamental para o diabético ter essa regularidade. Aliás, não é só para o diabético. Na verdade, a alimentação do diabético é a alimentação que todos nós deveríamos fazer. Uma alimentação saudável. E acima de tudo, ter a prática da atividade física, que é fundamental para todos nós e para o diabético muito mais ainda. Porque o exercício vai ajudar a controlar o nível de glicose no organismo. Aproximadamente metade dos portadores de diabetes desconhecem a sua condição. A Sociedade Brasileira do Diabetes estima que, este ano, 3 milhões de pacientes deixaram de ser diagnosticados no Brasil. 8% da população mundial possui diabetes. No Brasil, são 133 milhões de diabéticos. E cerca de 216 mil pessoas morrem por causa da doença aqui no Brasil. Em proporções mundiais, a quantidade de mortes equivale uma a cada 7 segundos. Para evitar a doença, seu Augusto levou uma vida saudável. E mesmo aos 80 anos, mantém uma boa alimentação. A minha alimentação é das mais saudáveis possíveis. A minha, com certeza. Como muita fruta, muito legume, pouca carne. Existem mitos acerca dos alimentos e do diabetes. A banana, por exemplo, pode ser consumida, apesar do alto teor calórico. Não há restrições de frutas para o diabético, desde que sejam consumidas moderadamente. Então, o diabético, ele pode sim usar as frutas. E a Organização Mundial de Saúde recomenda que se use de 3 a 5 porções de frutas ao dia. Veja bem que não é difícil consumir 5 frutas ao dia. Se considerarmos a questão socioeconômica, podemos optar pelas frutas que têm um custo mais baixo. E selecionar isso de acordo com a sua renda. E na comida do dia a dia, também não há restrições. O arroz, por exemplo, pode ser do tipo integral, que é mais saudável. Se optar pelo tradicional, o diabético pode cozê-lo junto com o jambu ou a casca da abóbora, que adiciona fibra ao alimento. As proteínas também podem ser consumidas sem excesso. São esses vegetais que vão fazer com que o que ele consuma consiga reduzir mais a glicose no organismo. Então, quando ele come o arroz, o feijão e a carne, ou o frango, ou o peixe, que está associado aos grupos diferentes de alimentos, mas esses alimentos, muitas das vezes, feitos de forma inadequada, com uma quantidade a mais de gordura, ou um arroz branco, ao invés de um arroz integral, com a presença dos vegetais, vai fazer com que essa fibra module mais essa glicose no organismo. Então, é fundamental que se faça uso dessa salada em primeiro lugar, por sinal. Em Belém, continua a campanha Papai Noel dos Correios. O projeto já acontece há 25 anos. Este ano, o objetivo é presentear cerca de 400 crianças em todo o Pará. A Agência Central dos Correios em Belém já recebeu cerca de 7 mil cartas com pedidos de crianças. O projeto já acontece há 25 anos e tem como objetivo responder, por meio de voluntários, as crianças que enviam cartas ao Papai Noel. Qualquer pessoa pode ir até a agência, adotar uma carta e presentear uma criança. Este ano, 45 creches e escolas da Rede Pública de Belém devem ser beneficiadas com a iniciativa. O projeto pretende atender ainda cerca de 400 crianças até o final da campanha. E para adotar uma cartinha, basta ir até uma agência central dos Correios, na Avenida Presidente Vargas. A campanha segue até o dia 12 de dezembro. O serviço de agendamento de exames médicos e psicotécnicos para a realização de serviços de habilitação de condutores do DETRAN será suspenso de hoje até a próxima quarta-feira. Segundo o órgão, esta medida é necessária para que seja realizada a adequação dos sistemas informatizados. O serviço de agendamento por telefone deverá ser normalizado a partir do próximo dia 4 de dezembro, quando o 154 retomará o serviço, já com o novo sistema de atendimento. O DETRAN também informa que os agendamentos para este mês já estão esgotados. Portanto, neste período não é mais possível agendar exames. A Avenida Almirante Barroso, em Belém, tem novos radares. A CEMOB implantou os equipamentos em alguns trechos da via, de onde tem sido muito frequente o número de acidentes. Ao todo serão instalados 12 novos radares em cinco pontos de Belém, a maioria na Avenida Almirante Barroso. No cruzamento com a rua Tavares Bastos, com a Avenida Júlio César, na Travessa Lomas Valentinas, todos nos dois sentidos da via. Na rodovia Augusto Montenegro com a Independência, nos quatro cruzamentos, e na Pedro Álvares Cabral, em frente ao Comara, nos dois sentidos da via. Do ano passado até hoje, somente no Almirante Barroso, foram registrados 25 acidentes, sendo três com vítimas fatais. Os motoristas acreditam que os radares vão diminuir a ocorrência de acidentes. Porque tem muito imprudente andando pela cidade, né? Por causa deles, todo mundo tem que andar no limite certo. Vai ser uma boa, né? Para todos nós que somos motoristas, melhorar a qualidade do trânsito, menos acidente vai ficar ótimo. Os radares vão fiscalizar os três tipos de frações mais comuns registradas aqui ao longo da Avenida Almirante Barroso. O excesso de velocidade, a parada em cima da faixa de pedestres e o avanço do sinal vermelho. Os equipamentos serão instalados em dezembro e ainda passarão por uma fase de testes. No trecho da Avenida Júlio César, o radar já gera polêmica, porque no local existem quatro faixas de pedestres numa pequena extensão. Nessa faixa, duas faixas, uma próxima da outra, acho que desnecessário. Nesse meu lugar. Todos os radares fiscalizarão o limite máximo de velocidade de 60 km por hora. A CEMOB espera que os equipamentos conscientizem os motoristas, visto que 90% dos acidentes ocorrem devido ao mau comportamento do condutor. Se o condutor realmente respeitar o limite de velocidade, nesse cruzamento da Almirante Barroso, por questão do expresso que está sendo implantado, e hoje a gente utiliza aquelas vias como ônibus expresso, e o condutor tende ainda a desrespeitar, avançar o sinal, fazer uma conversão esquerda que é proibida, passar com excesso de velocidade, e aí tem esse equipamento que é para dar essa redução e melhorar o trânsito na cidade, e reduzir o número de acidentes de vítimas fatais. Nos próximos dias 3 e 4 de dezembro, o Ministério Público do Estado do Pará realiza o evento MP e a Comunidade. Acontecerá na Paróquia Santa Terezinha, no bairro do Jurunas, em Belém. No dia 3 de dezembro, haverá palestras às 7 e às 9 da noite. No dia 4, de 2 da tarde, às 7 da noite. Serão oferecidos serviços como a emissão de documentos e encaminhamentos para a retificação de registro e reconhecimento de paternidade. Acontece hoje, aliás, acontece a partir de hoje, na UFPA, o 4º Seminário Nacional Literatura e Cinema de Resistência. Pesquisadores vão debater com o público sobre a ditadura e as suas representações literárias e culturais. Na programação que segue até a próxima sexta-feira, haverá lançamentos de livros, exibição de filmes e diversas palestras e comunicações. A programação completa pode ser conferida no site do evento, A Marinha do Brasil procura garantir a segurança nos rios da Amazônia através das fiscalizações e do trabalho de capacitação. A equipe encontra muitas irregularidades e, com frequência, acontecem acidentes. A equipe de fiscalização circula rotineiramente pela Orla de Belém. Este ano, eles notificaram 72 embarcações sem documentação. 23 foram apreendidas porque sequer estavam inscritas na Capitania dos Portos. As irregularidades são mais comuns em rios distantes, sem portos oficiais. Eu tentei embarcar, mas não permitiram. Eles controlaram. Aqui nessa saída, eles controlaram. Então, eu cheguei, por exemplo, era 6 horas da manhã para embarcar às 6h30. Mas foi suspensa a venda porque estava lotada. Então, nessa viagem, eles controlaram o número de passageiros. Os passageiros também ficam atentos a qualquer sinal de perigo. Todas as viagens que eu fiz foram com segurança, né? Até agora, com segurança, né? A maré, claro, que balança. A gente vê que tem marizia, essa época, vento. Mas, para nós que moramos lá, que precisamos fazer a viagem, é normal. Os acidentes são mais frequentes em períodos como de férias escolares, devido à procura pelas viagens. Nos rios da Amazônia, o acidente mais comum ainda é ocasionado pelo excesso de passageiros. Com a superlotação, a embarcação acaba naufragando. Para se ter noção, de 2012 até 2014, o número deste acidente subiu de 11% para 21%, crescendo de 6% para 13 casos registrados este ano pela Capitania dos Portos. Existe uma pressão das próprias pessoas que vão utilizar a embarcação para que o comandante carreguem mais pessoas do que a embarcação está homologada para carregar. Por só ter aquela embarcação que faz aquele trajeto, ou por outros motivos, o que a gente tem informação é que as próprias pessoas que usam a embarcação é que fazem a pressão para que eles incidam nessa contravenção. A Marinha do Brasil garante a segurança da navegação através da Capitania dos Portos. Na Amazônia, além da fiscalização, existe um trabalho de capacitação dos barqueiros. Aqui na cidade de Belém, nós temos uma fiscalização de outurna. Ou seja, agora, nesse momento, tem uma equipe fazendo fiscalização aqui na área. E nas outras localidades aqui da nossa área de jurisdição, a gente atua tanto com fiscalização do tráfego aquaviário, ministrando cursos de ensino profissional marítimo, quanto à habilitação das pessoas, a gente procura atuar em períodos específicos do ano. De modo que, durante o ano, a gente consiga atuar em toda a área de jurisdição. Durante o período de chuvas na Amazônia, muitos casarões históricos de Belém não resistem ao clima e acabam desabando. Proprietários falecidos, prédios na justiça, ou donos sem a consciência da importância histórica do imóvel. Acompanhe nesta reportagem como é possível manter um casarão histórico. Século XIX, início do XX. Alguns casarões têm mais de 100 anos e revelam parte da história de Belém. Este, localizado no centro do bairro da Campina, pertenceu à família do Barão de Guajará, um rico comerciante português que residiu em Belém por volta de 1800. A casa hoje pertence a este pesquisador. Milton Canastiro preservou os traços históricos da edificação. A questão da preservação e a possibilidade de recuperação é em função de eu gostar de arquitetura, em função de eu gostar da cidade. Eu acho que a cidade tem preciosidades incríveis. E conversando com amigos, a história era não, ela está descaracterizada, mas ela tem uma grande possibilidade. Então, é um pouco, talvez eu tenha sido levado um pouco também pela ansiedade dos amigos, pela vontade dos amigos. E eu acabei comprando e entrando nessa batalha. O exemplo de Milton é raro nos dias de hoje. Casarões em estado de abandono são comuns nas ruas de Belém. Para a professora Jussara Derenji, os proprietários desses imóveis têm pouco conhecimento sobre a importância do patrimônio. Existem algumas medidas que podem favorecer o proprietário que devolver as características originais aos prédios, sejam eles comerciais ou residenciais. Mas esses incentivos são pequenos. O indivíduo que particularmente tem uma residência ou uma loja, ele não se sente motivado a fazer isso. O que eu acho que falta é a ideia básica de valorizar o patrimônio, no ponto de vista de valorizar a sua própria casa, como um patrimônio tombado, um patrimônio de interesse. E também no comércio, se houvesse essa percepção mais ampla das possibilidades turísticas e comerciais de exploração de prédios que são únicos, são prédios de características ecléticas, de características decorativas que não existem mais, que não existe nem mais artesão que faça. Isso não é aproveitado. Os imóveis localizados no centro histórico de Belém são tombados pelo município. A casa de Milton está neste meio e para iniciar a reforma, ele precisou da autorização da Fundação Cultural do município de Belém. Foram sete anos de obra. A casa estava completamente descaracterizada. Os documentos mais antigos da casa revelam a data de 1893. É a escritura assinada pelo barão de Guajará, transferindo o imóvel a dois irmãos portugueses. Depois desse período, a casa foi vendida a um comerciante. Foi quando sofreu grandes modificações em sua estrutura. Desta época, ficou a data marcada no telhado. Em 1959, a casa ganhou laje e paredes que modificaram a estrutura original. Nesse processo, o artista plástico Oswaldo Gaia foi fundamental, porque a partir do momento que ele soube que eu tinha comprado essa casa, ele disse, me arruma a maior escada que você puder. Eu comprei uma grande escada, foi basicamente a primeira coisa. E trouxe a escada e ele começou a destelhar e ver as possibilidades de trazer de volta, ou dar condições do telhado, recuperar o telhado, dar condições da parte estrutural, trazer os arcos de volta, recuperar o piso. As regras para a reforma de bens tombados restringem o proprietário, mas não limitam a adaptação do prédio. Em geral, no centro histórico, ele tem que manter a estrutura de telhado e a cobertura. E tem que manter a integridade da fachada. Na parte interna, as modificações são, em geral, submetidas à prefeitura, aos órgãos competentes, e em geral são permitidas. Não se supõe que as pessoas vão morar todas em museus. Elas vão morar em casas cujas necessidades mudaram, necessidades de rede elétrica, de rede hidráulica, de novos banheiros, de cozinhas mais modernas, uma série de coisas que não existiam no período que o prédio foi construído. Isso, obviamente, tem que ser entendido pelo poder público e tem que se ter condições de habitabilidade de hoje. Com a casa dentro de seu estilo, Milton vive dentro de um patrimônio histórico. É um grande privilégio. Pouquíssimas pessoas vivenciam ou têm experiência desse privilégio de viver num espaço que, para mim, é tão rico e, por onde você olha, às vezes, pelo teto, para o piso, você começa a pensar um pouco na história da cidade. Então, eu tenho aqui, eu acho que uma série de elementos que, frequentemente, no dia a dia, faz você refletir sobre o que está acontecendo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho